A família é o seguinte, é... Donzelo! Donzelo! Opa! Ai, arrui! Arrui! Donzelo, é o... Ó o Chiquinho. Diga, gente. Diga, onde é? Tá com raiva de tu? Por que não, mano? Eu sei. O Pichilinho tá com raiva de tu, porra. Puxa, tá com raiva de ti? Tu não viu não que eu não fumo dormir ontem, porra? Puxa, como é que tu não sabe? Tu é o que mais fica junto. É, eu tava com raiva de nós três horas. Tem que saber de tudo, viz. Ela tá com raiva, galera. Tá com raiva de tu? E eu trouxe lanche pra ela. Eu tenho culpa. Nós tava trabalhando, né? Eu tô certo, trabalhando. Exato, nós tava muito fome. Que dá fome? Não é obrigado, não. Ai, não tem ovo? Ai, não tem ovo? Não, mas eu queria comer coisa diferente, mano. Comer o quê? Apoi, um chocô, um tabu, diferente. Não, hambúrguer. Comer esse teu rabo aí, diferente. Tá lá, tio, feio. É, é diferente. Tem alguma coisa nova. Tem um negocinho novo. Tem um negocinho novo. Cai queimado, não vai falar. Ah, homem come, rapaz. Não quer comer hambúrguer. Ô, José, dá um bom dia a ele de mãozinha que nem faz. Chega. Tu deixa, né? Vai se deixar ele fazer. A gente já também tem que dar um bom dia. Ah, quer? Um bom dia. Chega. Um bom dia pra quê? Um bom dia. Vai ser um bom dia, só um bom dia. Só pra acordar, viu? E aí? E aí? Agora tem que ser um boba. Ah, quer dizer. Agora tem que ser um boba. Sem boba. É, Vica. Vestire assim, né? E aí, Vica. E aí? O que tá acontecendo aí, gente? Nada. O que é que o bondinho aqui anda? Me dá bondinha. Só dá bondinha aí. Bande a Chiquinho. É, não. Já morreu. É, não, Chiquinho. Tem calma, cara. Caraca. É o bondinho. Caraca. Deixa eu aquecer a sua bomba aí. Dá um bondinho. Tá sofrido pra mim. Ai! Cara, tu acha que não dói não, né, mano? Ele tá aqui pra ir vagar ainda, mano. E o que? Vai lá, que vai ser a minha coisa na boca. Dói não, vai lá. Vai lá, pai. Caraca. 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 Não, não, não. Não, não, não. Deixa eu mais lá, vai. Vai lá, pai. Esse é o salão mais alto. Esse negócio de apanhar. Esse é o salão aqui. Vai lá, vai. Mas bota o barulho dele na barulho. Tem calma, caralho. Você é homem. Você é homem. Você é homem. Agora essa eu segurei, viu? Você é homem. É, cara, essa eu segurei. Só mais uma pra encerrar? Só mais uma pra encerrar? Não. Mais uma pra encerrar? Segurança. Segurança. Tá assistindo a ela. Segurança, cara. Vai no segurança lá embaixo. É mim, botei, botei. Ele também está perante. É a brincadeira do Aiba. Falou Aiba e perdeu. Deixa eu ir, botei a mão. Deixa eu ir, botei a mão. Caralho. Caralho. Segurança. É desafiado? Sabe, botei a mão também? É, assim, ó. É assim. Bate, botei. Bate, botei. Bate, botei. Bate, botei. Bate. Bate, botei. Bate, botei. Bate, botei. Bate a depressão dele na hora, no mesmo momento. Vai, vai, vai. Entra a depressão da mão, entra assim, ó. Tá ligado. Tá ligado, não. Ai, meu Deus. Que segurança fraca é esse, cara? Não aguentou uma mãozada, hein? Eu segurei essa mão. Ele só deixou, ele só deixou. Quando pegou, eu acertei ele ali. Olha, no momento. Pichulinha. Sai do que? Cagando. Vem aqui. Tu caga, meu mano, é sério? Vai demorar? Eita, cagada. Quer ajuda, Imbauco? Segura pra esse negócio aí, velho. Vou deixar a terra pra cagar. Eu vim aqui perguntar pra vocês. Me entender com ela, foi o que aconteceu, tá ligado? Tem que jogar em salinho, porra. Espera aí que vocês vão lá. Fala na cara, espera aí. Ó, meu amor. É pra ele tocando som, como é que finalizar as coisas? Tá gravando também? Ah, desculpa, Matheus. Eu vou voltar pro meu lugar ali. Primeiro vídeo que eu posto pro meu canal, ele... Foi mal, porra. Ô, Matheus, eu tenho que conversar com ela pra quê? Ah, pra quê? Porque ela tá com raiva de mim, tá ligado? Tá com raiva de mim. Donzete sabe disso, né, Donzete? Toma aqui, Donzete. Eita, então você vai sobre o problema aí? Não, é, por enquanto. Não, eu não vou arrumar... Eu não vou arrumar... Eu não vou arrumar... Eu vou arrumar... Você sabe que vai ser o mesmo título, seu... Se eu pegar isso aqui, nossa mente é interligada, vai ser... Não, eu quero estar com raiva de mim, porra... Não, não, explica... Só vai... Só vai... Quando tiver só nós hoje eu converso. Aí, 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 aí... Manda ele sair... Pera, pera, pera... Ô, desliga aquele... Desliga a TV ali, meu mano. Não, mas por que ele sair pra sair? Não precisa, né? Eu quero... Meu amor... E aí, meu amor, vou até fechar a porta pra vocês, entendeu? Pode começar aí, eu tô só aqui, viu? Tô só aqui, tá? Pode fazer o que vocês fizerem aí. Eu tô aqui, viu? Fiz que eu não toque, não, viu? Fiz que eu não toque... O Chico, como assim? Ela disse que ia me dar colorido e aí... E aí, eu tava abraçadinha, assim... É... Já me dar colorido e dar ciúme no outro, hein? Tá bom, então. Você não tem nenhum ciúme de mim? Tenho... Ai, menino, você tá fazendo de boneca? Que chorrada é isso aí, minha filha? Vai fazer isso, né? Xiii... Você tá nua, nua. Você tá só enrolando, não vai se resolver. Você tá nua, nua. Bora? Não filme não, a barca tá nua, não. Não filme... Eu! Você não viu? O que foi que aconteceu? Vou começar... Vou começar... Vai começar o quê, Bitulinha? Fala, o que foi que eu errei com você, então? Eu errei de quê, então? Você, homem. Ó, escuta aí, Rai. Você é o quê? Você não saiu, era sete horas de casa. Dizendo que ia fazer uns conteúdos, uns vídeos. Eu não fui, não. E eu disse... Eu disse... Me queimando de febre. Tá bom. Tá com febre já. Eita! Tá, bicho, tu é... Ontem, ontem eu tava. Estou me queimando de febre. Você disse... E hoje? Não tá mais. Acabou. Você passou. Escuta, eu disse... Aí, ele disse assim... Tá bom, eu volto já. Mas tá certo. Aí, no caminho... Quando era dez horas... Da noite? Sim, quando foi dez horas... Eu tava gravando. Nada de você chegar. Aí, eu mandei mensagem pra você. Eu disse... Ô, vida! Traz hambúrguo pra mim? Alguma coisa de comida? Por favor... Tá, vou levar sim. Já já eu chego. Tô só resolvendo umas coisas. O já já dele, gente, foi de seis horas da manhã. É o quê? Deixei você só da manhã. Mentira da porra. Chegou sim. Aí, ele chegou me acordando. Aí, ele chegou me acordando. Aí, o que aí? Vou ser essa peste aqui. Bebo. Vamos, vamos. Bebe o seu cu. Nós não bebeu. 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 Bebeu o quê? Nós bebeu. Cheguei em seis horas disso. Cheguei em seis horas. Na manhã? Sim. Ele chegou. Seis horas da manhã. Tá doido, tá? Esse fuso horário aí tá erradinho, viu, velho? Tá do sapato. Tá do sapato. Tá do sapato. Tá do sapato. Tá achando bonitinho? Foi o seu amor. Eu não cheguei em cena da manhã. Não. Eu cheguei em cena aqui. Não, gente, eu tô com a manhã. Eu fiquei na sala. Ah, gente, ficou a noite todinha aqui, mano. Não, não é porque eu tô com a manhã. Não é porque ele saiu que ele foi se divertir com as fêmeas e com esse bebê, não. O que é que fez? Um aplauso, um aplauso, um aplauso. Vixe, todo mundo disse que tá com as pregas ruim, mano. Todo mundo disse que tá com as pregas ruim, não sei. Viu, gente? Não é por isso. É porque... Eu posso falar? Pode. Não é por... Não é ciúme, gente. Foi preocupação. Porque de 10 horas ele sumiu do WhatsApp. Túlio sumiu todo mundo. Parece que eles se combinaram e diziam assim. Não. Eu não sei o que faz mais da camisa do Matheus até o peito. Aí sumiram tudinho da visualização. Vou dizer mais, né? Eu vou comprar, acho que é pra comer. Não diga, diga, diga. Bora, bora, bora. Ó, aí sumiram tudinho do WhatsApp. A mesma visualização era de todos. Tá descarregou, né? Parece... Descarregou todos os celulares. Todos os celulares descarregou. Foi. Todos estavam sem áurea. Todos. Aí eu peguei, gente, e fiquei preocupada, dizendo, Meu Deus, será que aconteceu alguma coisa com o Imbu, com esse povo? E agora? Tu peça uma fé começando. Ela é uma fé, mãe. Ela é uma fé inteira. Sabe por que que ela acha? É buçada, mano. Um dia da caça, outro do caçador. Tá, gatinho? Eu achei a minha vez também. Eu saí. Sai. Vai procurar o quê? O que é? O que é, Titulinha? Do caça do caçador. E aí, galera? Eu tô aqui, tá? Se você estiver vendo aqui ainda. E vou lá com o meu canto que você tava. Não vai. Não vai. E eu vou hoje. Ai, jurei, Titulinha. Ah! Hoje é melhor, porque... Melhor de sair, cara. Eu tô aqui, viu? Hoje é sexta, a verdade. Bem melhor do que ontem. Galera, eu tô aqui, tá? Perdoa. 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 É isso aí, galera. Eita, porra. Galera. Essa amizade colorida aí já virou um arcoíriso. Perdoa, sim. Perdoa. Sabe o que ele fez, gente? Antes de sair, ele sabe que é um homem fino. Ele chegou com um fino lá e disse... Tá dó dói, hein? Teste no quê? E um fino botou... E botou eu pra comer fino. Eu botei o quê? Óbrio aqui, ó. Você foi deixar fino lá dentro. Lá do quarto. Eu botei pra quê? Pra comer fino. Eu lindei por quê? Você tava doendo. Sim, mas chegou... E aí depois vocês estão indo lá em pipa. Eu dei pipa, se lindei lá. Café ali. Bora no mercado, vida. Por favor, eu quero comer. Você disse que tá foda. Eu tô aqui. Só pensei em comer essa menina, pai. É, ele só pensei em comer... Amizade colorida. Eu não conheço. Entendeu? Amizade colorida. Por isso que eu sou doido mesmo. Entendão. Assim, ó. Dá abraço. Meu Deus. Vai me agarrar na mulher pra filma e filhos. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sai dessa! Ai que mora! Vamos? Não, vamos ficar aqui agora, viu? Vai, piturinha. Donzelo, tu perdeu vários pontos comigo. Só por causa de outro. Porque eu te liguei. Oxê, é matemática. Eu te liguei. É uma prova. Você disse assim... Não, piturinho, Chiquinho. Nós vamos pedir pizza quando chegar. Pediu pra mim. Olha, a culpa não é minha, entendeu? Pelo menos chegado com o amor. Tem culpa eu? Tem culpa? Vai chegar pelo menos com o amor. Entendeu? Tem culpa, hein? Amanhã, amor. Eu ficava de fora. Meu Deus, louca. Não. Ei, tá bom com essas safadezinhas aí, cara. Oi, amor. Para! Ei, amor, agora eu posso encerrar o vídeo aí pra vocês ficarem... Essas safadezinhas aí? Se tivesse acontecido alguma coisa com você, eu queria de mim. Bichinha, olha. Tudo assim? Tudo empinadíssimo. Se você tivesse três vezes sofrido um acidente ou alguma coisa. Deu um cu! É, eu tava pensando nisso. E o que seria de você? Eu ia ficar muito mal. Deixa de viçar, deixa. Você... Eu não tô afim, ô. Galera, tá bom aí já, viu, galera? Eu acho que já acabou aí o tempo aí, viu? Eu não tô afim. Você vai... Você vai ver o que é que eu vou fazer contigo. Tá vendo? Essa mulher faz raiva demais, ô. Sai. Pega a amizade que floresce, essa amizade que eu fiquei tão doida. Tá ligado, né? É isso, né? É, pô. Não adianta não, galera. Você ia entender, né? Você ia entender. O que ela falou. Eu fui pra trabalhar, ela não entendeu. Cheguei tarde. Eu não entendi. Eu tava trabalhando. Eu não caguei nenhum cão. Eu não caguei nenhum cão. Vocês têm que botar na cabeça de vocês que o que eu faço é o que eu fiz, entendeu? Gente, é isso aí. Em marcha. Em marcha.